Eita, quebrei meu para-choque da meu poçante, toma ele bala! E aí pessoal, salve, como é que vocês estão? Guzang aqui, mais um episódio do Vice City Stories, eu acabei de dar uma bala no policial, ele nem ligou, velho, ó o cara de roupa de badanão amarelão e dois irmãos gêmeos passou. Vocês estão bem galera? Ó, quem lembra do último vídeo? O Forbes passou pra nós uma informação do carregamento, a gente foi lá e o bagulho tava moiado. Deu pra pegar o bagulho, mas o cara passou meio que um negócio pra nós morrer, pareceu. Agora nós vamos tirar a satisfação com eles. Com ele, né? Ih, mensagem, tava atrapalhando. Ah não, é o pagamento das minhas empresas do meu império do crime. Tudo beleza galera? Bora lá então, se você puder, já pra matar essa, deixa o like, eu gostei pra gente não impedir mais na gameplay. E é isso aí, mais uma vez tomando um energético aqui, meu coração que aguente. Negócio furado. E aí Forbes, seu vacilão, fala aí com o saco de pão na cabeça. Essa primeira missão que eu vou fazer é desse carregamento Que o Lance leu. Deveria ser a missão sobre o carregamento. Mano, essa missão de agora, vocês vão ver pro lugar que ele vai mandar a nós. O jogo tira uma onda com a nossa cara aqui. Vamos lá, vamos pegar esse carro aqui, porque eu amo esse carro. E vamos lá. Carro bonito da porra. Vamos lá, entra aí Lance. A polícia vai me prender. Meu Deus, o polícia veio muito rápido, quase me prendeu. Que isso? O cara deu uma corrida, um sprint nervoso ali, velho. Nada a ver, mano. Ó. A gente tá chegando perto de um lugar, ó. Tá vendo que tem uns apitos. O cara mandou nós pra um bar. Meio suspeito. Olha só. E tá tocando a música muito massa, que é Don't Go. Essa música é massa. É tipo um bar dos motoqueiros pegado à vida de people. O cara mandou nós aqui meio que pra sacanear nós mesmo, né? Tá ligado? Mano, é muito massa essa missão com essa música. Só que eu vou ter que ficar cortando na edição, porque senão eu vou pegar copyright. Por causa do som. É um som muito massa, mas infelizmente, YouTube é isso aí. Don't ever let go, don't go. Será que se eu cantar por cima, pega copyright, bom, né? É bom não arriscar. Vamos lá. Mete bala aqui nos motoqueiros mesmo. Aí só eu falar, guzangue, os caras na mão e você na arma. Ah, mas desonestidade é no GTA mesmo. Ai, 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 ai. Caralho, quase morri. É o interior personalizado só pra essa missão aqui. Esse mapinha aqui, legal. Mano, e essa vida? Eu vou morrer. Eu vou morrer nesse cu. Eu tenho certeza. Que vai ter gente aqui fora. Meu Deus do céu, eu vou ter que sair correndo. Olha isso, velho. Eu vou morrer. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus. Ah! Não! Não! Ele mira no cara que tá do outro lado da rua. Esse é o idiota. Ah, mano, eu vou morrer, velho. Mais um. Só mais um, só mais um, só mais um. Ah! Não! Me mira no cara, seu burro! Vocês tão vendo isso, né? Não, tudo bem. Tudo bem. É bom que vocês vejam. Pra você não inventar que esse jogo ali não é o jogo mais sacana do planeta. Me ligar no do outro lado da rua. É sacanagem, né? Ó, o Lance conseguiu matar o último vivo. Que milagre. Cadê o Lance? Ele matou o último cara vivo. Que tava armado. Fez a boa. Fez uma pra Deus ver. Meu Deus. E essa minha vida? Vai dormir no mato, velho. Passei mal aqui. Pelo amor de Deus. Tá aí, ó. A missão é... Ah, não acabou, hein? Esqueci que nós vamos ter que matar o Forbes ainda, velho. Agora nós vamos matar ele. Porque o cara conseguiu fugir e amarrar o legal, mano. Ali. Ai, velho. Tinha que tentar matar ele na moto já. Não sei se ele vai pra algum lugar que tem guarda-costas. Aí vai ser foda trocar com essa vida. Dá pra derrubar ele fácil dessa motinha, não dá? É só? Ral por cima? Ah, o cara não cai. Que piada. Se fosse eu, tinha caído 50 vezes já. Piada, hein, joguinho. Pelo amor de Deus, ei. Não, o cara... Achei que ele não ia cair, velho. Tem que matar ele. É isso. Eu olhei se não queria ele morto. Eu tô aqui de novo. É bom que fique registrado no YouTube como esse jogo é sacana. Porque eu queria entender. Como é que a Rockstar quis fazer um GTA tão sacana assim? Qual que é a pira desse jogo, velho? Com a moto vai ser mais fácil. Só tem que colar aqui, ó. Perdeu a cabeça. Nossa, boa. É, nós temos que levar o Lance de volta pra casa sempre. Enquanto ele simplesmente... Ah! Fica aí que eu tô dando no pé, seu palhaço. E é isso aí, galera. Chegando, entregando ele aqui. E agora, antes de fazer a próxima missão, vamos no recado do nosso patrocinador. É rapidinho, a gente já volta, beleza? Vamos só esperar a musiquinha aqui de missão completa. Vamos lá. Informando traidor. Informador traidor. Perdão, analfabeto aqui, mas... Tamo tentando. Tamo tentando. Que isso? E vi que chegou boladão arrancando o telefone da mão do Lance, quebrando tudo. Olha lá. Briga de irmãos. Irmão correto. Ó, nossa mãe. Conheça a nossa mãe. Simplesmente ver a cracuda. Ah, eu me levei das drogas e me dá um drink, ué. Não se livrou das drogas, ô demônio. Galera, nessa missão, o Lance conseguiu um contato que tá se aposentando do mundo do crime e das drogas e vai entregar pra nós uma informação valiosa. E nós temos que chegar lá no aeroporto antes que ele vá embora e pegar essa informação. Nossa, realmente a nossa véia é coitada, né? Simplesmente a capa da gaita. Vai passar o papo que eu acabei de passar pra vocês, é só nós ir até lá. Bora. Ó. Do nada, na missão, tá com a Brasília lá. Agora tá com esse carrão. Lance é louco, louco, louco. Vamos lá, vamos dar no pé. Nós temos que chegar lá no aeroporto, tá um pouquinho longe. Segurem no puta merda, aperta o cinto e vamos lá. Estava aqui pensando, né? Passar a pegar uma vida é uma boa ideia. Falta só o coletinho. Desculpa, galera. Me empolguei com a música de amor e romance. Opa, seu guarda. Tá bobão ou não hoje aí? Foi mal. Deixa eu tirar a música do Strike. Ó, chegando aqui no aeroporto. Ah, era o Mênis. Tinha bugado a missão. Tinha sumido do meu mapa, velho. Meio estranho, velho. Vocês viram isso que acabou de acontecer? Até fiquei calado, bugado. Mas enfim, conseguimos entrar aqui. Aconteceu alguma coisa estranha. Tinha sumido. Eu falei, ué, bugou a missão. Mas tá aí, ó. Esse aí é o contato. Já é 11 horas da noite. Ele tá bem escuridão. Ó, ele falou que já entregou pra outra pessoa, velho. Que nós se atrasamos. Aí ele falou que vendeu pra um cara no terminal. Eu sei que tem um jatinho particular. Um exército particular. E nós vai lá pegar essa pasta de informação. Bem louco, né? Porque quem é dois caras perto do exército aqui? Nós somos os exterminadores do futuro. Então vamos pegar aqui as nossas armas de volta. Não pode esquecer. Senão nós vai ter que usar uma arminha de água. Deixa eu pegar um carro novo. Que isso aqui tá tudo quebrado. Chute no malucão. Entra aí, feio. Tá barrigudo, hein, Lance? Bora. Eu percebi que nesse GTA aqui parece que tem pouca pessoa que reage depois que tu rouba o carro dela roubado e volta, né? Aqui no San Andreas isso é bem mais comum. Tá, é nessa outra parte do aeroporto. Vamos ter que dar a volta por aqui, né? Aqui perto dos terminais de desembarque, embarque. Sei lá, na verdade, velho. Até parece um pouco a parte do aeroporto de Congonhas aqui. Mas aqui por trás mesmo. Cadê o mano? O mano deve tá... Ó, tá no final da pista aqui, ó. Vou atropelar um se é que o carro explode. É melhor eu não... Ui! Melhor eu não fazer isso mais não. Quase que eu achei que ia dar merda. Vamos lá. Munição acabando dessa arma. Tem que ir se aproximando pra ir pegando mais. Beleza. Não peguei colete. Agora que eu vi a cagada. Beleza, beleza. Acabou a munição. Mira, velho! Mira, mano! Esse jogo é muito podre, velho! Não dá pra tancar, mano! Ô, na moral, velho! Jogo podre, mano! O que o diabo eles estão fazendo aqui? Olha lá! nós não somos os únicos que o seu contato tornou-se embora hoje. O que eu percebi? Mas do nada os caras parecem que vão... Cheguei na ambulância agora dessa vez, dessa porcaria, velho! Onde está o meu avião, você morrida? Tem como continuar com o irmão morto por mim? Tudo faz. E lá fomos nós novamente, velho. Eu estou sendo feito de palhaço mesmo, tá? A piada sou eu nesse jogo, eu já percebi. Nesse canal também, né? Aparentemente. Engraçado ver o Tongo se lascando. Bom, tá ruim, mas tá melhor do que acabou daquela vez lá. Que foi o que a gente conseguiu... Chegou mais perto de conseguir. Bora meter bala agora nesses caras. Agora sem medo que nem antes. Ai, mentira, eu tô com medo. Vou morrer, morrer. Morri de novo, morri de novo. Meu Deus do céu, eu quase morri de novo, velho. Que podridão é essa? Beleza, beleza. Acabou? Tem que levar o cara pra... Eu achei que tinha bugado a tela. Ficou azul. Mas isso aí. Terminamos. Provavelmente eu vou fazer um salto aqui agora pra sair daqui. Eu vou morrer na queda. Quer ver, ó? Você quer apostar quanto que isso vai acontecer agora? Pra nós sair daqui de dentro. Eu sabia! Eu tinha certeza! Mas no fundo eu acreditei que ia dar certo. Eu me iludo. Pessoal, vou terminar esse vídeo na frente do hospital. Que é o lugar aqui que aparentemente hoje eu gostei muito de vir. Eu vou... Eu vou indo nessa. Um grande abraço do Guzang. Espero que tenham gostado da gameplay. E até a próxima. Tamo junto.